Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte rejeita recurso e mantém a ineligibilidade do ex-governador Robson Faria. Os membros da corte não reformaram a decisão que viu prática de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2018. Vereadores da Comissão de Defesa do Consumidor fiscalizam estabelecimentos comerciais em Natal. E você vai ver também. Cozerne desativa 84 gatos de energia na Grande Natal. Somente no distrito de Piúm, no município de Parnamirim, 59 ligações clandestinas foram flagradas. E hoje é dia de giro pelo Nordeste. Nós vamos saber como estão as medidas restritivas contra a Covid-19 nas capitais da região. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora com o Bando e Cidade, que está só começando. E a gente começa o Bando e Cidade de hoje trazendo uma informação pra você. O governo do Rio Grande do Norte irá regionalizar as medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19. Essa informação foi confirmada há poucos instantes pela governadora Fátima Bezerra durante a coletiva de imprensa. Quem chegou agora há pouco dessa coletiva foi o repórter Rafael Lopes, que já está aqui comigo. Rafael Lopes, boa noite. Bem-vindo ao Bando e Cidade. Oi, Ana Ruth. Boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo que está acompanhando o Bando e Cidade desta sexta-feira. Pois é, a reunião, Ana, começou por volta das três horas da tarde. A governadora Fátima Bezerra, junto com o secretário Fernando Mineiro, outros membros do governo, se reuniram com 37 prefeitos dos municípios da região do Alto Oeste. Por que dessa reunião? Por quê? De acordo com os prefeitos, a região tem enfrentado um alto índice de ocupação nos leitos de UTI e também, inclusive, falta de oxigênio hospitalar para os leitos de tratamento das pessoas que precisam ficar internadas na UTI e também leitos clínicos. Por isso que eles se reuniram, a associação deles se reuniu e foram atrás da governadora Fátima Bezerra para tentar verificar e fazer um decreto regionalizado justamente para tentar combater essa situação em que esses 37 municípios vivem atualmente. Agora, Rafael, a gente conversava há pouco, logo depois que você chegou dessa reunião, você que acompanha uma reunião, e se está faltando oxigênio, é isso? Exatamente. Alguns prefeitos informaram durante a reunião que foi virtual, vale lembrar, Ana, que algumas cidades já registram a falta do oxigênio hospitalar, que nesse período de pandemia se mostrou como um material extremamente valioso. E vários estados do Brasil, inclusive, estão atrás desse produto do oxigênio. Por isso, algumas cidades, infelizmente, da região do Alto Oeste e aqui do nosso estado já enfrentam essa realidade, Ana. Rafael Lopes, novo decreto amanhã? O novo decreto está previsto a ser publicado amanhã em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. Esse decreto vai seguir até o próximo dia 6 de junho, Ana. E aí, o governo já estuda uma possibilidade de, ao final desse decreto, ao final do decreto atual, geral, que está seguindo... Que vai até quinta-feira, não é isso, Rafael? Até o próximo dia 27. O governo estuda aí como é que vai fazer para aliar medidas restritivas que unam esses dois decretos. Na verdade, unam a passagem de um decreto para o outro, para que a região tenha, digamos assim, um respiro diante da situação caótica em que eles vivem nesse momento. Rafael, você que acompanhou toda essa reunião, um momento de aflição. Foi isso que você percebeu desse encontro dos prefeitos, ainda que tenha sido um encontro virtual? Ana, se a gente avaliar que dos 37 prefeitos, praticamente todos, 36 concordaram com medidas mais restritivas a serem impostas na reunião, a gente já vê que a situação lá das secretarias de saúde é uma situação muito delicada e que requer um olhar diferenciado por parte do governo do Estado. Ficou marcada uma nova reunião. Quais são os desdobramentos disso afora o decreto? Bom, inicialmente o decreto vai ser publicado amanhã, nessa edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. A partir de agora, os prefeitos vão ver como essas medidas mais rígidas, os resultados que elas vão trazer, para a partir daí manter esse diálogo constante com o governo para saber a partir do dia 27. A gente coloca esse decreto para todo o Estado, vamos ver os resultados para a partir daí tomar novos encaminhamentos. Rafael Lopes, você volta para a redação, porque a qualquer momento eu volto a lhe chamar. Muito obrigada, Rafael. Boa noite e bom trabalho. O trabalho continua. Obrigado para você, Ana. E só lembrando que a gente aqui da Band continua o reforço, verificando essas medidas tão importantes para toda a população do Rio Grande do Norte. Sem dúvida, um grande alerta. Obrigada, Rafael. E representantes do PROCON, Natal e vereadores da capital, que fazem parte da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, deram início hoje a uma série de visitas a estabelecimentos comerciais, isso para averiguar eventuais irregularidades e práticas abusivas. A primeira visita foi a um hipermercado aqui da capital. A visita dos vereadores e dos representantes do PROCON Natal a este hipermercado, que funciona dentro de um shopping da capital, aconteceu durante a manhã. Na ação, promovida com o objetivo de identificar eventuais irregularidades e possíveis práticas abusivas, os parlamentares e o PROCON encontraram casos de venda casada e problemas com identificação dos preços. Nós verificamos principalmente a precificação, realmente estava com alguns problemazinhos e foi verificada também a temperatura, a parte dos frios e o eletrodoméstico também foi identificado, precificação, falta de aviso, de juros, quais cartões é aquele valor que está lá, parte de frutas também está sem preços. A gente não viu muito álcool para os consumidores. A comissão vai elaborar um relatório, trazendo essas situações e comunicando ao PROCON, que é o órgão que nos acompanhou do início ao fim, e em um outro momento o PROCON vai vir, sem uma data divulgada, uma data prévia comunicada, para ver se essas situações foram sanadas. A partir da visita de hoje, outros estabelecimentos comerciais devem ser visitados pelos parlamentares e representantes do PROCON. Todos os estabelecimentos grandes que tenham essa relação com o direito do consumidor. Nós vamos começar pelos segmentos lojistas, pelos supermercados, mas depois vamos também aos postos de combustíveis do nosso município, para que a gente possa entender a matemática, que é utilizada no preço final do combustível, para que a gente possa estar trazendo informações claras e transparentes, e dar oportunidade também, para quem administra os postos de gasolina, estar conversando com o cidadão natalense, esclarecendo as dúvidas. A ação, neste primeiro momento, é educativa, mas o diretor técnico do PROCON Natal lembra que, se o estabelecimento insistir no erro, pode ser responsabilizado. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte rejeitou um recurso no processo que declarou a inelegibilidade do ex-governador Robson Faria, do PSD, e de cinco ex-agentes públicos da administração estadual. Ele já voltou para a redação e traz outras informações sobre esse caso. Boa noite para você, Rafael, que já está na redação novamente. Oi, Ana, boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Banho de Cidade desta sexta-feira, pois é. Essa decisão foi tomada ontem em uma sessão realizada no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. A Corte Eleitoral Potiguá rejeitou um recurso presente no processo que manteve a inelegibilidade do ex-governador Robson Faria e de outros cinco ex-agentes públicos que atuaram, que trabalharam ao longo da sua última gestão aqui no Estado. Na decisão, a Corte considerou que todos eles atuaram com a prática de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2018. Ao julgar uma ação de investigação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral, o TRE aqui do Estado entendeu, por maioria de votos, que, além do ex-governador, esses auxiliares, o Francisco Wagner Gutenberg de Araújo, o Pedro Ratz, o Pedro de Oliveira Cavalcante Filho, a Ana Valéria Barbalho Cavalcante e Josimar Custódio Ferreira utilizaram de recursos públicos em ações institucionais de forma que comprometeram a isonomia do pleito. Sendo assim, Ana, o ex-governador Robson Faria continua inelegível e não pode, dessa forma, visar as próximas eleições aqui para o Estado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rafael. E realmente é um fator complicador por demais para o ex-governador Robson Faria. Ele que já estava tentando pavimentar o processo eleitoral para a sua candidatura a deputado federal, já querendo herdar a cadeira do hoje filho dele, Fábio Faria, que é deputado federal, mas está licenciado porque ocupa o Ministério das Comunicações. Nesse contexto, hoje, Robson Faria está inelegível, mas ele deverá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar, em Brasília, reverter a decisão regional e, assim, conseguir concretizar o seu projeto eleitoral de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Como é presidente de um partido, para Robson Faria ser candidato, ele depende de um partido e o partido ele já tem. Mas, obviamente, que todo o processo eleitoral passa por sua excelência, o eleitor. Mudando de assunto, falando sobre dinheiro, porque mais uma parcela do 13º de 2018 amanheceu na conta dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Rio Grande do Norte. Esse pagamento foi feito de forma integral para os funcionários que recebem até R$ 4.500. Os que recebem acima desse valor tiveram apenas R$ 2.000 depositados. O restante será quitado até o mês de dezembro, quando o governo promete encerrar mais uma folha de pagamento pendente. O montante total pago hoje já soma R$ 198 milhões. Restam ainda R$ 137 milhões para quitar essa folha do 13º de 2018. Lembrando um detalhe, os profissionais da segurança pública, eles já haviam recebido, no dia 15, a folha, o 13º integral de 2018. Vamos a Alagoas porque o governador de Alagoas, Renan Filho, assinou hoje a ordem de serviço para o início das obras de implantação do Parque Linear no centro de Maceió. Essa obra vai beneficiar diretamente os cerca de 40 mil moradores dos bairros Grota do Cigano e o Jacintinho. A nossa correspondente lá de Maceió, Rafaela Ramos, é quem traz as informações agora sobre esse assunto. Governador Renan Filho esteve presente aqui na Grota do Cigano para dar início às obras do Parque Linear que vai conectar e melhorar a qualidade de vida dos moradores aqui da grota. Mais de 30 mil famílias serão contempladas com um novo espaço de lazer que vai unir ainda mais a Grota do Cigano com o bairro da Mangabeiras em Maceió. O terreno que antes era uma propriedade privada será completamente revitalizado. principalmente porque essa obra ela representa a nova fase do programa Vida Nova nas Grotas que melhorava a acessibilidade das pessoas a chegada construía as escadarias ordenava as águas espaços de convivência dentro da própria grota agora nós vamos iniciar a construção dos parques lineares que vão integrar a grota aos bairros adjacentes para isso garantindo espaços para o convívio urbano espaços para a prática desportiva espaços para atividades lúdicas culturais espaços para a sociedade usufruir daquele local e ampliar a convivência urbana além disso nesse parque linear nós vamos construir também a primeira clínica da família da capital que é um espaço que vai cuidar da saúde das pessoas ajudando o sistema único de saúde o estado tem construído hospitais unidades de pronto atendimento mas é fundamental avançar também na atenção básica para a Bande Nordeste Rafaela Ramos Obrigada Rafaela vamos conferir agora a previsão do tempo para esse final de semana que aliás está só começando a previsão do tempo em parte da região Nordeste as informações da Somar Meteorologia Olá muito boa noite boa noite a todos que nos acompanham o tempo instável continua nas áreas litorâneas do Nordeste do Brasil enquanto que o interior segue com o tempo mais seco em São Luís deve chover no sábado no domingo e até pelo menos a terça-feira mesmo com chuva olha só temperaturas na casa de trinta e um graus no sábado e também no domingo já em Teresina nada de chuva até a próxima quarta-feira máxima de trinta e quatro no sábado e trinta e três graus no domingo em Natal também teremos o tempo firme no fim de semana e na segunda-feira tem chance de pancadas isoladas as temperaturas ficam em torno de trinta no sábado e trinta e um é a máxima do domingo no Recife tem chance para pancadas isoladas no sábado tempo mais firme no domingo máximas de vinte e oito e de trinta graus e no próximo bloco Roserne desativa oitenta e quatro gatos de energia em P1 na Grande Natal o Bante Cidade vai mostrar esse assunto em um minuto e a companhia de energia do Rio Grande do Norte a Cozerne desativou oitenta e quatro gatos de energia como são conhecidas as ligações clandestinas flagrados em imóveis no distrito da Pré de Pium no município de Inísia Floresta região da Grande Natal a operação que teve início no dia seis de maio foi encerrada nesta sexta-feira com oitenta e quatro ligações clandestinas de energia desativadas cinquenta e nove delas pela segunda vez os agentes recolheram dois vírgula seis quilômetros de fios e cabos utilizados irregularmente fazer o chamado gato de energia é crime previsto no artigo um cinco cinco do código penal podendo levar até oito anos de reclusão além da pena a prática representa um risco de morte a quem faz e a quem está por perto essas ligações elas podem causar perturbações na rede queimar equipamentos e até mesmo causar um acidente com a própria rede nos três primeiros meses do ano a COZERN identificou oitocentas e dezoito irregularidades entre fraudes furtos e defeitos na medição de energia elétrica para quem ainda insiste no crime um aviso a empresa ampliou as fiscalizações a COZERN vem investindo em tecnologia para cada vez mais identificar esses locais de fraudes e juntamente com a polícia militar e a polícia civil fazer a identificação das mesmas precisa identificar e precisa punir exemplarmente porque a prática do gato como é conhecida a ligação clandestina ela primeiro coloca o cidadão de bem para pagar a energia do cidadão mal o cidadão que está praticando o crime e depois essas ligações clandestinas representam um grande perigo para a própria estrutura não só daquela casa do comércio mas do entorno também e agora vamos a Brasília com Napoleão de Castro que traz todas as informações do Congresso Nacional boa noite Napoleão muito boa noite Ana abraço a você cumprimentos ao nosso telespectador a equipe Bande Natal voltando de Brasília nesta sexta-feira para a gente fechar a nossa semana de cobertura aqui direto do Planalto Central a sexta-feira política já é de pouca movimentação em Brasília uma semana movimentada em nível de Congresso Nacional na Câmara tivemos a aprovação em primeiro turno do projeto que abre espaço para a privatização da Eletrobras na CPI da pandemia o ponto alto foram dois dias de depoimentos do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello a CPI retoma os seus trabalhos na próxima terça-feira e pela bancada do nosso estado a senadora Zenaide Maia que tem tido uma participação decisiva na CPI da Covid e também na comissão especial que debate a pandemia no Senado no Senado da República destacou o trabalho da comissão dos profissionais de saúde e também a sua preocupação na questão econômica no Brasil ela deu uma amplitude ampliou o leque de visibilidade dos problemas que a Covid traz não só do acompanhamento e eu mostraria aqui o drama dos profissionais de saúde todos eles a maioria dos serviços de saúde vem suspendendo as férias desses profissionais desde que começou essa pandemia então são profissionais sofridos cansados e a gente debate isso em pé de igualdade com tolerância mas cobrando eu digo o senhor eu me preocupo micro e pequenas empresas eu encontro aqui na minha cidade pequenos empresários que estão em parada de ensinar semáforos pedindo ajuda e me diz assim bem vestido ainda bem alimentado que perdeu o seu negócio e a gente sempre questiona não é toda comissão que a gente já tem várias vezes o ministro da economia o ministro da saúde os governadores em desespero pela aprovação de uma vacina que a gente sabe que sem ela nós não vamos nos recuperar economicamente e também esse olhar desesperançado da gente quando a gente vê que o ministro da economia não apresenta um plano de alavancar nossa economia são as informações nesta sexta-feira de notícias de Brasília Napoleão de Castro para o Bando Cidade na Bando de Natal a seguir nós vamos dar um giro nas capitais do Nordeste para saber como estão as medidas restritivas contra a Covid em um minuto você confere e agora é hora do nosso giro pelo Nordeste vamos saber como estão ocorrendo as medidas restritivas contra a Covid-19 nas capitais nordestinas acompanhe em Salvador a taxa de ocupação dos leitos de UTI voltou a ultrapassar a marca dos 80% na Bahia já são mais de 20 mil mortes e o tempo de espera para conseguir atendimento em gripários passa das 8 horas o aumento acontece justamente após os serviços não essenciais receberem autorização para funcionar desde o início de maio até agora o número de atendimentos nos gripários quase que dobrou se comparado com o mesmo período de abril se você tem sintoma leve como uma febre uma dor de cabeça o nariz entupido deve procurar a rede de atenção primária para poder buscar esse atendimento e ir lá se for detectado que é um caso mais grave que precisa às vezes até de internação o SAMU é acionado para fazer o atendimento na capital baiana os shoppings clubes sociais salões de beleza cinemas bares e restaurantes podem funcionar todos os dias já as praias podem ser utilizadas de segunda a sexta-feira exceto o Porto da Barra que só reabre a partir da terça-feira mas a prefeitura já avalia rever as flexibilizações para evitar uma sobrecarga nos hospitais aqui em Natal a prefeitura publicou um novo decreto essa semana flexibilizando as medidas restritivas de combate a covid-19 dentre as principais mudanças estão a liberação de eventos com até 100 pessoas a ampliação do horário de funcionamento do comércio e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos da cidade as lojas de rua podem funcionar das sete da manhã às oito da noite de segunda a sábado já os shoppings das nove às dez da noite e academias das cinco às dez festas e eventos podem ser realizados com um limite máximo de até 100 pessoas o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos da cidade passou a ser proibido independente do horário e do dia da semana o novo decreto também autoriza o retorno das aulas presenciais em todas as séries do ensino privado além do ensino superior e cursos profissionalizantes as novas regras já entram em vigor na data da publicação do decreto e podem ser revistas a qualquer momento depois de mais de um mês de lockdown 90% dos setores da economia de Fortaleza voltaram a funcionar apenas as atividades que ainda geram aglomerações como eventos culturais e esportivos contorcidas estão proibidas de retornar o comércio de rua funciona das dez da manhã às sete da noite os shoppings de meio dia às nove da noite os restaurantes também já reabriram com capacidade de atendimento permitida de 50% as atividades esportivas em espaços públicos e academias escolas e faculdades foram liberadas com a capacidade ainda reduzida e aulas híbridas o setor do turismo foi um dos últimos contemplados nas etapas da flexibilização agora os hotéis de Fortaleza já podem receber hóspedes com capacidade ampliada as barracas de praia também já estão funcionando e as áreas de lazer públicas e privadas como os parques aquáticos bem conhecidos na orla da capital e região metropolitana já poderão voltar a funcionar seguindo claro as medidas de segurança a partir da hora que a gente tenha menos pressão da pandemia e flexibilização por parte dos decretos do país como um todo consequentemente o fluxo vai aumentando e a movimentação turística vai aumentando na cidade de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado a taxa de positividade nos testes reduziu significativamente em Fortaleza deixando a transmissão estável e uma tendência de redução da letalidade e do número de mortes mas vale lembrar que continuam as orientações sobre o uso de máscara a fiscalização contra aglomerações e o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã no Piauí a média móvel de mortes apresenta queda a cerca de um mês atualmente o número é de 14 por dia a Prefeitura de Teresina anunciou flexibilizações no funcionamento de atividades comerciais a abertura do comércio em geral está permitida desde que não ultrapasse 9 horas por dia inclusive no próximo domingo dia 23 o decreto em vigência também permite que shopping centers funcionem para atendimento ao público no horário de 10 da manhã às 10 da noite bares e restaurantes também podem inclusive com a utilização de som mecânico instrumental ou apresentação de música ao vivo até às 11 da noite as atividades que geram aglomerações permanecem proibidas apesar da baixa no número de mortes é preciso cautela nesse momento pois o número de UTIs ocupadas ainda é muito alto está em 93% se não houvesse a colaboração da população das empresas das lojas nós poderemos ter uma piora do quadro e haver uma regressão dessa evolução então será ruim para todo mundo o Maranhão confirmou o primeiro caso da nova variante indiana da covid-19 dos 15 tripulantes do navio ancorado na costa do estado seis testaram positivo para a nova cepa um deles segue internado em um hospital particular e os outros estão em cabines isoladas no navio que está em alto mar a preocupação aqui em São Luís também é quanto a ocupação de leitos exclusivos para o tratamento de pessoas com a covid que voltou a subir dos 261 leitos disponíveis na rede pública 239 estão ocupados significa que 91% estão sendo utilizados por pacientes as medidas foram flexibilizadas já está valendo a permissão de eventos com até 100 pessoas com música ao vivo mas com limite de horário até 11 da noite a administração pública e igreja estão liberadas para funcionar com até 50% da capacidade no Amazonas a taxa de ocupação de leitos por pacientes com covid-19 já é de 43% a situação controlada fez com que o governo do estado liberasse esta semana as aulas presenciais no interior do estado do Amazonas na capital escolas particulares já atuam no ensino híbrido porque esses alunos já tiveram um prejuízo muito grande nos últimos 12 meses e precisam retornar às aulas entre as medidas de restrição que permanecem para garantir a saúde da população está o toque de recolher que ficou entre meia-noite e seis horas da manhã além do comércio em geral que funciona com ocupação reduzida distanciamento uso de máscaras e horários específicos para cada tipo de estabelecimento a vacinação do estado do Amazonas avança pouco na capital profissionais da área da educação mulheres grávidas e puérperas com comorbidades já começaram a receber as doses dos imunizantes segundo o boletim epidemiológico da fundação de vigilância em saúde o estado do Amazonas já contabiliza mais de 380 mil e 400 casos confirmados da covid-19 além de contabilizar mais de 12 mil e 800 mortes e o nosso bando e cidade vai ficando por aqui todas as informações da política você vai lá conferir no politiquemfoco.com um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil sua companhia agora é o Jornal da Bande que vai trazer todo o noticiário inclusive sobre Brasília e os desdobramentos da política nacional eu volto a me encontrar com você segunda-feira 18h50 a você ótima noite aproveite o final de semana com distanciamento social evitando aglomerações e sempre usando álcool às 70h até segunda